Boa tarde a todas e todos. Eu sou Ana Sandra Fernandes, psicóloga e sou presidente do Conselho Federal de Psicologia. A live que estamos começando agora faz parte de um conjunto de debates que o CFP tem promovido para ajudar a orientar a categoria sobre os desafios no dia a dia que a pandemia do coronavírus tem apresentado no trabalho das psicólogas e dos psicólogos. Cada estado, cada município tem uma singularidade e a gente sabe que apesar dos esforços das gestões locais os problemas chegam de maneiras diferentes, assim como os problemas chegam de maneira diferente as soluções também. Como eu sempre tenho dito e reforçado, nós não temos todas as respostas. Ainda temos muito a compreender sobre essa pandemia e os seus efeitos. O desafio é imenso, complexo e por isso o diálogo é tão importante, porque as possíveis soluções passam por uma construção que necessariamente é coletiva e solidária. Contem conosco, com toda a equipe do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia. A gente tem buscado ao máximo ampliar os canais de escuta e de orientações. Dito isso, o bate-papo de hoje vai colocar em discussão os cuidados que nós profissionais da psicologia devemos ter diante do cuidado a crianças e adolescentes nesse momento de crise sanitária provocada pela Covid-19. A infância e a adolescência, elas são fases especiais do desenvolvimento do ser humano e por serem períodos tão sensíveis da vida, nós temos um conjunto de leis nacionais. Destaco aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente como nosso norte no tema. E também diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que exigem políticas públicas específicas capazes de garantir a essa parcela da população a plena efetivação de seus direitos sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito. E neste ano, no dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 30 anos. Ele nos lembra há três décadas que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. E nós, do Conselho Federal de Psicologia, compreendemos que, apesar de toda a mobilização e de todos os avanços atingidos até aqui, a plenitude desses direitos ainda está longe de ser uma realidade. E os motivos são os mais variados. Nós somos uma sociedade enorme, diversa, plural, e que foi sendo constituída com desigualdades estruturantes que perpetuam situações de violências, de direitos e, sobretudo, ressaltando essa violência e essa dificuldade do acesso aos direitos ainda nos dias de hoje. E essas violências vão atingindo drasticamente as pessoas em maior situação de vulnerabilidade, aquelas que a gente vai acompanhando e, infelizmente, vão sendo negligenciadas pelo Estado. O tema da infância e da adolescência é muito caro para o Conselho Federal de Psicologia e pertinente ao atual momento. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos já registrou um acréscimo da violência contra pessoas vulneráveis durante a pandemia. De acordo com dados da ouvidoria do Ministério, somente nesse período de pandemia já foram registrados 9.614 denúncias. Desse total, 6.674 denúncias são em relação a pessoas socialmente vulneráveis. 398 denúncias são denúncias de violências praticadas contra crianças e adolescentes. São dados que nos preocupam. Então, há muitos anos o CFP vem monitorando as políticas públicas direcionadas à infância e à adolescência e cobrando do poder público a atenção e a urgência que esse tema merece. Queria destacar para vocês que, em fevereiro deste ano, pouco antes da Organização Mundial da Saúde decretar a pandemia da Covid-19, o CFP foi eleito para assumir a presidência do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, que é um dos mais antigos e importantes conselhos de direitos existentes no Brasil. Quem representa o CFP na presidência é a psicóloga e ex-conselheira do CFP, Iolete Ribeiro, que está conosco hoje nesse bate-papo. Com a pandemia, o CONANDA expediu um conjunto de recomendações às autoridades governamentais para que sejam implementadas, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito social. Medidas emergenciais de prevenção à infância e adolescência enquanto durar a pandemia do coronavírus. Essas recomendações pretendem tanto reduzir a transmissão comunitária do coronavírus quanto garantir o direito à vida e à saúde de crianças e adolescentes. E, para isso, o CONANDA sugere a aplicação dos recursos necessários e, ainda, aquilo que a gente vem constantemente insistindo nos nossos debates aqui pelo Conselho Federal, a suspensão ou revogação da Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos em políticas sociais. E aí a gente vai dar início a esse nosso bate-papo. E eu queria, então, lembrar que há muitas questões que precisam ser discutidas e, para problematizar todas essas dúvidas e esses desafios, estão conosco hoje aqui a Marina de Poupon e Vaz. Ela é nossa conselheira do Conselho Federal de Psicologia, minha querida colega de plenário, e que cuida dessa pauta da criança e da adolescência dentro do CFP, a nossa referência para discutir esse tema. Temos também conosco aqui a Iolete Ribeiro da Silva, psicóloga, é ex-conselheira do Conselho Federal de Psicologia, atual presidente do CONANDA, a Iolete, com quem eu também tive a honra de dividir o plenário do CFP na gestão passada. E temos aqui a Deise César Franco Bernardi, psicóloga, mestre em psicologia social e especialista em psicologia jurídica. Então, queria muito brevemente apresentar para vocês nossas três convidadas, já agradecendo profundamente a disponibilidade para estar aqui conosco, nos ajudando nessa discussão. Como nós vamos começar falando com a Marina, queria apresentar a Marina para vocês. A Marina, ela é psicóloga, ela é conselheira dessa gestão do Conselho Federal de Psicologia, especialista em psicologia jurídica, possui experiências políticas públicas de assistência social, já foi coordenadora da Proteção Social Especial em Curitiba, quando integrou o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a coordenação intersetorial da Rede de Proteção de Curitiba e o Comitê de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes em Grandes Eventos. Desde junho de 2014, a Marina atua como psicóloga no Tribunal de Justiça do Paraná, nas varas de infância e juventude, família e juizado especial e criminal. Então, queria já passar imediatamente para a Marina, e aí depois eu vou apresentando mais, apresentando mais as nossas duas convidadas, e aí eu queria perguntar para você, Marina, começando com você, o Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, ele já havia nos alertado que crianças e adolescentes se tornam especialmente vulneráveis no contexto da pandemia do coronavírus, ficando expostas à situação de violência física, sexual e psicológica. De fato, o isolamento social pode expor ainda mais crianças e adolescentes a um aumento de violência doméstica? Estou desligando meu microfone. Marina, seja bem-vinda. É com você. Boa tarde, Ana Sandra, Violete, Deise, todas e todos que estão nos assistindo, acompanhando essa live. Queria primeiro falar da importância da proteção integral neste ano em que o ECA completa seus 30 anos, num mês que marca o combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, e ainda mais em tempos de pandemia do novo coronavírus. Nós ainda temos muitos desafios para garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, e o atual contexto da pandemia apenas lançou luz a questões que são fundamentais, e a qual eu destaco o baixo investimento nas políticas públicas, como foi sinalizado pela Ana, e a responsabilidade no Estado pela garantia da proteção integral de crianças e adolescentes. Com relação ao aumento da violência doméstica, Sim, Ana, há sim uma possibilidade de aumento, a gente percebe que os dados estão sendo pouco divulgados, que por vezes nem há dados, né, a respeito da situação vivenciada por crianças e adolescentes no nosso país, mas alguns elementos, né, chamam a atenção e fazem a gente pensar um pouco sobre esse aumento. Um desses elementos é o índice de violência doméstica de crianças e adolescentes sempre foi maior no ambiente doméstico do que em outros ambientes, né, então, nesse momento de isolamento social, onde todas as crianças e adolescentes permanecem, né, quase que tempo integral em casa, aumenta essa possibilidade. Um outro componente é a convivência acentuada no ambiente doméstico, né, a gente está vivendo hoje um caldeirão de emoções, né, vários sentimentos ao mesmo tempo, sentimentos de raiva, sentimentos, muitas brigas, emoções, todo mundo estressado, muito triste com situações que a gente está passando, pessoas perdendo, entes queridos, né, a sua família, então, tudo isso produz bastante estresse e a possibilidade, né, do aumento dessa violência. Sem contar também que hoje, além de a gente viver nesse ambiente, né, nessa convivência acentuada, a gente está vivendo sem uma rede de apoio, né, então, o cuidado daquela criança que antes era dividido com a escola, com a família extensa, né, principalmente os avós, ou até mesmo com a rede de apoio comunitária, um vizinho, enfim, agora a integralidade passou a ser o cuidado dentro de casa, né, o que acaba trazendo a possibilidade de aumento da violência. Somado a isso, a gente também percebe uma sobrecarga no trabalho, né, tanto no trabalho doméstico, o trabalho de educar, que é um trabalho altamente demandante, e tudo isso sendo dividido também, né, com o teletrabalho. As pessoas hoje estão trabalhando de casa, né, as famílias, quando tem computador em casa, elas acabam tendo que dividir o único computador da casa para a educação dos filhos que precisam assistir as aulas online, né, ou para cumprir as tarefas do trabalho, enfim. Então, tudo isso acaba gerando ainda mais estresse e a possibilidade, né, de aumentar a violência doméstica. Eu queria destacar ainda uma dificuldade bastante importante para aquelas mães que são as principais cuidadoras de crianças ou adolescentes com deficiência, né, o quanto elas precisam também ser cuidadas, né, o quanto elas precisam desenvolver outros papéis na sua vida, então, quando aquela criança vai para a escola ou para um outro ambiente, é a possibilidade que ela tem de desenvolver outros papéis na sua vida e que agora, com o isolamento, isso se perde, né. E uma questão fundamental, né, que faz a gente pensar nesse aumento também é o agravamento da vulnerabilidade social. Então, muitas pessoas ficando desempregadas, a dificuldade no acesso das famílias ao auxílio emergencial, né, tudo isso são questões econômicas, mas que, de fato, né, produzem impacto na vida de crianças e adolescentes. Outra questão fundamental, que, inclusive, a Ana apontou, é o aumento da violência contra a mulher. A gente teve uma live, né, na semana passada a respeito desse assunto. E o que faz a gente pensar, né, que quando a mulher está exposta a uma situação de violência doméstica, isso também expõe os seus filhos, né, a presenciar essas situações de violência, então, acaba também vivendo momentos de violência. A principal dificuldade que a gente encontra hoje, diante desse cenário, é que o principal equipamento notificador das violências domésticas eram as escolas, ou os CEMEIs, que a gente chama aqui em Curitiba, né, que são os Centros Municipais de Educação Infantil. Como esses equipamentos estão fechados, quem é que identifica os sinais, né, das violências domésticas. A gente está podendo contar hoje com as equipes de saúde que estão sobrecarregadas, e da assistência social, também, de igual forma, né, com uma capacidade reduzida de profissionais que estão trabalhando lá na ponta, com um proviso, né, com profissionais que estão funcionando, que estão trabalhando nos equipamentos, com carga horária reduzida, enfim. Então, acaba que muitos casos de violência acabam sendo subnotificados. Essa é a nossa grande preocupação no momento, né, com relação à violência contra crianças e adolescentes. Marina, eu queria também, você falou, apontou muito bem aí as situações, por que que a pandemia, né, coloca e deixa as crianças, as famílias, adolescentes mais expostos à situação de violência, né, de diversas ordens. E eu queria que você também falasse um pouquinho sobre quais as possíveis estratégias para enfrentamento da violência doméstica nesse momento. Então, Ana, a principal estratégia é romper o silêncio, né. A própria violência doméstica, ela acontece porque ela acontece silenciosamente, né, e ela se propaga por conta desse silêncio. Então, a gente precisa falar sobre o assunto, né, dialogar com as crianças e com os adolescentes de uma forma acessível, com uma linguagem acessível, que eles entendam, né, o que a gente está orientando, né. As orientações são muito importantes nesses casos, porque muitas crianças, inclusive, elas nem sabem ou percebem que elas estão vivenciando uma situação de violência, né. Então, elas precisam saber coisas básicas nas crianças, né, menores, como nomear as partes íntimas do corpo, né, saber cuidados de higiene, saber qual é o adulto que pode ter esse cuidado de higiene com ela, e que seu corpo não pode ser tocado se não for, né, com esse objetivo, né, da higiene. A gente precisa também sensibilizar uma rede comunitária, né, para que possa produzir uma certa vigilância, né, um cuidado com relação a essas situações. Lembrando que a maioria das violências, elas acontecem de forma silenciosa, né, então, não é tudo que os vizinhos conseguem escutar e intervir, né, então, a gente acaba tendo essa limitação com relação a essa rede comunitária. A gente precisa, precisa fundamentalmente reforçar os canais, né, de denúncia, como o Disque 100, para todos os tipos de denúncia que envolvem crianças e adolescentes, incentivar cada vez mais campanhas, né, tanto no rádio, na televisão, nas mídias sociais. Hoje eu vi, pela primeira vez, né, depois desse longo período aí já de quarentena, que o governo do estado aqui do Paraná lançou uma campanha, né, para orientar crianças e adolescentes com relação aos seus direitos, né, e a procurar sempre um adulto, que seja um adulto mais, do seu convívio, do contato, que ela pode confiar, né, e falar sobre as situações em que ela está vivenciando. É importante a gente dizer, né, que os casos de violência, eles merecem uma atenção especial. É necessário, quando identificado um caso de violência, né, aplicar os protocolos emergenciais de atenção às crianças e aos adolescentes. Então, muitos desses atendimentos, eles necessariamente precisam ser presenciais, né, então, é importante que alguns serviços estejam funcionando, e mesmo que estejam em teletrabalho, que em casos de urgência realizem os atendimentos emergenciais, tomando todos os cuidados, né, indicados pelas organizações, aí, com relação à higienização, ao uso de máscara, a lavar as mãos, enfim. O Conanda, até mesmo nas suas recomendações, fala sobre isso, né, fala da importância do Conselho Tutelar continuar funcionando, né, em regime de plantão, para que possa atender esses casos, e sempre articulado com as políticas públicas e o sistema de justiça, para fazer enfrentamento a essas situações e atender aqueles casos, né, em que a violência já aconteceu. Por que é necessário também essa atitude preventiva, né, porque a gente precisa, de fato, construir planos de ação com estratégias territorializadas para proteger crianças e adolescentes. Esse é um momento fundamental para a gente fazer isso, né, que o sistema de garantia de direitos funcione nos territórios, se organizem nos territórios. Eu, como sou funcionária no sistema de justiça, trabalho num fórum, reduziu drasticamente o número de casos que chegaram até nós na vara de infância no momento, até porque os casos, né, estão sendo subnotificados. Mas é um momento, então, de a gente agir preventivamente, né, e articular com os equipamentos da rede de proteção essas estratégias locais, tanto para identificar as situações, né, nos casos de violência, como para intervir, né, protegendo aquela criança e aquele adolescente. Muito importante. Obrigada, Marina. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais, e eu queria agora também fazer uma pergunta para a Iolete, mas antes vou apresentar. a Iolete, né, Iolete, ela é doutora em psicologia pela Universidade de Brasília, é psicóloga e professora da UFAM, nos programas de pós-graduação em psicologia e educação, diretora da Faculdade de Psicologia lá da UFAM, ex-conselheira do CFP e atual presidenta do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conanda. Iolete, eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre o Conanda, né, falar sobre qual é a responsabilidade do Conselho, quais as recomendações do Conanda para a proteção integral de crianças e adolescentes, sobretudo agora, nesse momento de pandemia. Desde já, Iolete, seja muito bem-vinda, estou desligando meu microfone e passando para você. Olá, cumprimento a todas e todos que estão acompanhando essa live, e todas as colegas aí que estão participando também desse debate. O Conanda é um conselho criado no ano de 1991, é a instância máxima de formulação e deliberação e controle social de políticas públicas para a infância e adolescência na esfera federal. Esse conselho, ele foi criado a partir da aprovação do ECA, o ECA foi aprovado em 1991, em 1990, o Conanda foi criado em 1991. E todo esse processo foi fruto de muita luta da população, do movimento social, em prol dos direitos de criança e adolescente, para mudar a nossa legislação, a legislação do nosso país, para ela ser organizada de uma outra forma. Então, o Conanda, ele é constituído por, composto por 28 conselheiros, sendo 14 representantes do governo federal e 14 representantes de instituições da sociedade civil. E eu estou, atualmente, como conselheira no Conanda, representando o Conselho Federal de Psicologia e assumindo a presidência no ano de 2020. O Conanda tem, então, essa responsabilidade de formulação das políticas, de formulação de políticas que são importantes para garantir o direito ao desenvolvimento integral, para garantir a proteção contra qualquer violação dos direitos humanos de criança e adolescente. Então, lá a gente define diretrizes, princípios, ações, programas que as políticas públicas devem executar e colocar a serviço da comunidade. Além disso, o Conanda é responsável pela realização das conferências nacionais e também gere o Fundo Nacional para a Infância e Adolescência, que é um fundo que financia a realização de projetos nessa área. Durante esse período da pandemia, o Conanda lançou, agora no dia 26 de março, uma série de recomendações, são recomendações gerais, para a proteção integral de crianças e adolescentes. E por que o Conanda fez isso? Porque nós entendemos que essa pandemia do coronavírus, ela é uma crise dos direitos da infância, ela ressalta, ela amplifica uma crise dos direitos da infância e da adolescência. Porque, tanto agora, quanto a longo prazo, os grupos mais vulneráveis, eles vão ser mais impactados. Então, a escassez de água, de energia elétrica, de comida, o acesso à escolarização, são uma série de direitos, né, básicos para uma sobrevivência e para um desenvolvimento integral que estarão ameaçados. E a pandemia só faz amplificar situações e vulnerabilidades que já existiam antes, e que a gente já vinha se debruçando enquanto país, né, para o seu enfrentamento. Então, pensando nessas questões, o Conanda lançou algumas recomendações, eu não vou ter tempo de falar de todas elas, mas convido todas e todos a acessarem esse documento, ele está disponibilizado no site do Conselho Federal de Psicologia. Uma primeira questão que nós nos debruçamos nesse debate é que, para cuidar de todas as crianças na pandemia, nós precisamos cuidar das famílias em condição de vulnerabilidade social. É a proteção do emprego, é garantir o acesso à água e luz, não cortar as ligações de água, luz, gás dessas famílias, é cuidar da distribuição de alimentos e de produtos de higiene para essas famílias e ter alguma renda garantida para uma sobrevivência digna. Além disso, a gente também discute a situação de crianças em condições de vulnerabilidade, que é o caso das crianças em situação de rua, de violência doméstica, imigrantes, ou mesmo crianças que estão em acolhimento institucional, em unidades de medidas socioeducativas também. Em relação a essas crianças, a gente precisa ampliar os esforços para que se garanta o acesso a serviços de saúde pública, o acesso à realização de testes ou mesmo a tratamentos de covid-19 quando necessário. Nós precisamos também que em cada município seja estabelecido um fluxo de funcionamento que articule o trabalho realizado pelos conselhos tutelares, com serviços de saúde, empreendendo todo um esforço de acompanhamento dos casos de violência, seja aqueles que já se tinham conhecimento, que já havia um registro das denúncias, sejam casos novos que possam surgir nesse momento. É importante que as equipes desses serviços recebam informações sobre parentalidade positiva e que mantenham um plantão de funcionamento acessível a toda a comunidade. Nesse momento em que as atividades presenciais estão suspensas e que a gente precisa usar recursos tecnológicos, nós precisamos também pensar nessas pessoas que muitas vezes não têm computador em casa, não têm internet em casa, não têm o acesso a essas tecnologias de informação e comunicação. E por isso a gente precisa manter serviços presenciais, nós temos em vários municípios o trabalho dos profissionais do Sistema Único de Assistência Social garantindo essa assistência, o trabalho dos profissionais de saúde e dos conselhos tutelares. Então, é uma série de ações emergenciais que precisam ser pensadas a curto prazo para atender as famílias e as crianças, em especial essas crianças em função de vulnerabilidade. Nós precisamos também pensar em como se vai garantir o direito à saúde e à vida dos adolescentes que estão em privação de liberdade. O CNJ lançou uma orientação que precisa ser cumprida e que aponta para a necessidade de revisão de medidas, especialmente dos adolescentes que integram o grupo de risco para um regime semiaberto, passar do regime fechado para o regime aberto. E garantir a comunicação remota com as famílias dos adolescentes daqueles que continuarem em unidade de internação. É preciso também ter cuidados especiais em relação à higienização e à limpeza dessas unidades e, principalmente, manter atividades culturais e educacionais online para que esses adolescentes não fiquem sem esse tipo de acesso superimportante para que a medida socioeducativa cumpra a sua finalidade. Uma segunda, uma terceira questão que a gente discutiu e que é muito importante é a situação de mães e gestantes presas. Elas devem ter a possibilidade de cuidar de suas crianças e adolescentes durante a pandemia. Então, é muito importante que nesse momento de crise pandêmica de saúde pública que se adote medidas para viabilizar isso, que adolescentes e mulheres gestantes, lactantes, mães de crianças de até 12 anos e que estejam em privação de liberdade devem ter direito à prisão domiciliar para que elas possam, no caso das mulheres adultas, para que elas possam cuidar dos seus filhos. e no caso das adolescentes que cumprem medida sócio-educativa e também são mães, deve ser suspensa a medida de interação para permitir uma maior segurança tanto para elas quanto para as suas crianças e adolescentes, né? Então, assim, são uma série de situações que a gente precisa estar atento nesse momento, que toda a rede de proteção, as secretarias municipais em especial, são aquelas que fazem o atendimento direto, precisam discutir, construir fluxos, construir programas emergenciais de atenção para que não tenha nenhuma criança e nenhum adolescente desassistido nesse país. muito bom, Iolete. Queria informar para vocês que tem várias pessoas nos acompanhando nesse momento, né? A gente recebeu aqui uma relação enorme de pessoas e aí mandar um grande abraço para a Jureu, da presidente do CRP10, para a Iamapá, que nos acompanha, mas aí a gente tem tantas outras pessoas, né? A Neyusa Bezerra, a Tassiane Silva, todas fazendo comentários sobre a live, participando junto com a gente, a Antônia dos Santos Alencar, a Carmen Cardoso, a Raquel, o Rubem, a Vera, lá do CRP19, algumas pessoas identificando de qual regional, né? A Carolina Rezende, do CRP22, a Dani Marinho, do CRP10, né? A Carmen Nadaline, do CRP12, a Angélica Cruz, do CRP11, a Cessa, do CRP2, e tantas outras pessoas, gente, o nosso agradecimento em nome dessas pessoas que eu fui falando o nome, por todas as pessoas que nos acompanham, que nos assistem, e que bom que esse trabalho, essa fala de vocês, esse bate-papo que a gente promove pode auxiliar colegas profissionais, psicólogas, psicólogos na sua atuação. E aí, Eolette, eu queria imediatamente perguntar para você também, agora que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 30 anos, no próximo dia 13 de julho, queria que você nos contasse qual é a sua avaliação das políticas públicas efetivadas até o momento para garantir a proteção integral das nossas crianças e adolescentes, uma vez que você traz aí muito bem que essa situação de pandemia, ela só coloca em evidência várias situações que já existiam no nosso país e que estão agora escancaradas, várias situações de violação de direitos, enfim, como é que você avalia esses 30 anos de estatuto aqui no nosso Brasil? Então, é uma data que deve ser comemorada, a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente e de um Estatuto que reconhece que criança e adolescente é sujeito de direitos, que reconhece a importância da participação política de crianças e adolescentes, que reconhece que criança e adolescente deve ser prioridade absoluta para as gestões de todos os governos federal, estadual, municipal. Então, foi uma grande revolução na nossa legislação e aprovação do Estatuto. No entanto, quando a gente avalia esses 30 anos, mesmo identificando muitas conquistas importantes e que a gente deve fazer todo o esforço para mantê-las, nós também identificamos ainda muitas fragilidades e que a gente precisa investir, continuar investindo esforços para que os direitos possam ser garantidos de maneira universal. Nós temos várias infâncias e várias adolescências no nosso país, não só em decorrência da amplitude territorial, da diversidade cultural, mas também da desigualdade socioeconômica, que impacta diretamente a possibilidade de ter um tipo de infância ou outro tipo de infância. Então, o esforço que nós temos que fazer é no sentido de respeitar a legislação. Nós temos vários planos nacionais, como, por exemplo, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente. Esse plano, ele está em vigência, né, já há bastante tempo. O plano recente, ele foi aprovado em 2013, tem vigência até 2020 e precisa ser atualizado. Mas, mesmo com todo esse tempo de vigência, ele foi aprovado a primeira vez em 2008, grande parte das ações que estão ali previstas não foram executadas, não foram cumpridas no âmbito das políticas públicas. Não é porque o plano não é bom, é porque não se respeitou a legislação, não se investiu recursos suficientes para a execução dessas ações. Então, nós precisamos implementar medidas de monitoramento das condições dos direitos da criança e do adolescente no nosso país. Nós precisamos ter dados que nos demonstrem qual é essa situação e esses dados precisam alimentar a construção das políticas públicas, porque se a gente planeja e executa, nós temos que avaliar e melhorar e aprimorar essas propostas que estão ali previstas nesses planos, todos esses planos nacionais. O Conanda aprovou uma política nacional para a infância e adolescência, essa política tem norteado do funcionamento da rede de proteção em todo o país, em todos os municípios, no entanto, para que toda essa proposta ganhe vida, nós precisamos de orçamento público, nós precisamos de servidores públicos que estejam nos serviços prestando assistência à comunidade. Acho que esse é um dos grandes desafios desses 30 anos. e um desafio extremamente importante é o espaço à participação de crianças e adolescentes. Nós precisamos ouvir mais, incluir mais crianças e adolescentes nas tomadas de decisão. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas criança não sabe o que quer, não pode dar opinião. Não, é isso, né, é incluir a participação, entendendo que a criança e adolescente são protagonistas, né, e podem contribuir sempre que nós damos a oportunidade da participação, nós nos surpreendemos com a capacidade que crianças e adolescentes têm de apontar elementos que são importantes e que devem ser considerados na tomada de decisão. Nós ainda não avançamos nessa direção, né, apesar do estatuto ter dado as bases para isso, né, mas ainda não, isso ainda não funciona adequadamente no nosso país, né, nós ainda não aprendemos a fazer isso e não colocamos em prática adequadamente, né, em todos os espaços onde existem crianças, seja nas políticas de educação, de saúde, da assistência social, precisamos desses espaços participativos consolidados. Esse, eu acho que é um desafio, né, que se coloca nesses 30 anos de agora em diante para que a gente avance qualitativamente na política de infância e adolescência, né, aprender e criar espaços, né, para a escuta e para a participação, para fazer junto com crianças e adolescentes, para tomar decisões em conjunto, né, contando com a participação e com a presença desses sujeitos de direitos, né, como a gente diz no nosso estatuto. Exatamente, Eulete, como a gente costuma dizer sempre, nada de nós sem nós, né, e é uma luta muito importante para que exista a efetiva implementação do que preconiza o estudo da criança e do adolescente. Queria só reforçar para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, apareceu aí um QR Code e esse QR Code aparece aí em alguns momentos na nossa tela é para que vocês possam acessar, né, ao material com as orientações do Conanda. A Eulete colocou não daria efetivamente para falar de todas as orientações, mas as pessoas que nos acompanham podem acessar esse material ou também acessá-lo através das redes do Conselho Federal de Psicologia. Bom, aí agora queria conversar um pouquinho com a Deise, apresentando um pouco melhor a Deise para vocês, que é membro do Conselho Gestor do NECA, né, Associação de Pesquisadores e Formadores na Área da Criança e do Adolescente. Ela integra a coordenação colegiada do Movimento pela Proteção Integral de Crianças e Adolescentes e ainda do Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar e Comunitária, desejando aí as nossas boas-vindas para a Deise e o nosso agradecimento pela sua disponibilidade e colaboração. Eu queria perguntar para a Deise, considerando essas três décadas do estatuto, para a gente continuar falando um pouquinho do estatuto, o que o Movimento pela Proteção Integral tem a dizer sobre a garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes no Brasil hoje, especialmente nesse momento de tempos de Covid-19. Deise, estou desligando meu microfone, muito obrigada, seja muito bem-vinda. muito obrigada, é um prazer estar com vocês, do Conselho Federal de Psicologia, com as colegas Violete, Marina, e com todos os colegas da Psicologia, da Assistência Social, do Direito, da Sociologia, da Interdisciplinaridade, que estejam nos acompanhando nesse momento. Acho que uma das coisas mais importantes que o Movimento pela Proteção Integral pode dizer disso é que ele se formou a partir do momento em que o ECA começou a ser de uma forma muito literal atacado nos seus princípios de proteção integral de crianças e adolescentes. Veja que o Movimento da Proteção Integral se organizou a partir da reunião de um coletivo, um coletivo de indivíduos, movimentos sociais e entidades organizado desde 2017 que objetiva a defesa e a promoção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente a partir da efetiva implementação da proteção integral enquanto uma referência cultural e doutrinária para toda a infância e juventude no Brasil. Um dos movimentos que integra o Movimento de Proteção Integral é o Movimento Nacional Pró-Convivência Familiar Comunitária que discute, defende, atua para que todas as crianças e adolescentes tenham direito de viver no seio da sua família e ser afastado dessa família apenas quando na própria família não se está conseguindo garantir o seu desenvolvimento integral. Mas com uma grande reflexão a respeito dos motivos pelos quais as crianças são eventualmente afastadas mesmo que temporalmente das suas famílias. Quem que faz isso? Como faz isso? Com que critérios? E o que se oferece para crianças? Então um dos grandes motivos do Movimento da Proteção Integral ter surgido foi perceber que além do ataque a alguns direitos específicos ou a não realização desses direitos mesmo tendo planos nacionais como o plano nacional de enfrentamento à violência sexual à violência física como o plano nacional de convivência familiar e comunitária apesar de todos os planos nacionais apesar da carta estratégica de 2012 que reuniu todos os ministérios de todas as políticas públicas do Brasil para garantir a priorização da infância apesar de tudo isso a gente observa que há um grande retrocesso político nas instâncias públicas um desvelamento cada vez maior da pouca importância que se dá aos profissionais que zelam e cuidam das crianças e adolescentes de uma forma prioritária e em função também de que na medida em que você passa a separar crianças das suas famílias e acolhê-las seja no serviço de acolhimento institucional seja no serviço de acolhimento familiar nas famílias acolhedoras você está rompendo com um direito fundamental que é o direito fundamental de convivência familiar e comunitária então a gente tem que ter uma clareza muito grande de que isso é uma situação sempre provisória e que precisa ser trabalhada com muita qualidade para que essa criança possa reintegrar-se à sua família de origem isso dá ao serviço de acolhimento uma grande complexidade o que aconteceu em 2017 quando o movimento do Cristão Integral se organizou a gente observou várias propostas legislativas que colocavam a adoção como política pública um deles era o projeto de lei de estatuto da adoção que dizia o seguinte as crianças que estão acolhidas e separadas das suas famílias ou estão porque essas famílias não servem e na medida que não servem essas crianças têm o direito de ter uma outra família o mais rapidamente possível deixando de contemplar os motivos pelos quais muitas vezes essas famílias não cuidam dentro dos critérios e padrões que um determinado tipo de família tem que é a família vamos dizer assim da classe média muitas famílias não têm acesso aos direitos fundamentais de sobrevivência e de existência digna e com isso também não tem como garantir para os seus filhos a mesma educação que outras crianças de outras classes têm isso acabou gerando um movimento muito forte porque a gente entende que toda criança tem direito de viver na sua família na medida que essa família também é protegida e trabalhada a partir desse movimento a gente lançou uma campanha que vai se completar agora nos 30 anos do ECA que é a campanha que diz o seguinte proteger é garantir direitos dentro da missão do movimento a gente reafirma o estatuto da criança adolescente como marco ético-político de cuidado nas relações sociais e institucionais de defender e promover a vigência da proteção integral de todas as crianças independente de credo de classe de idade de etnia de gênero como um paradigma em que todas as dimensões do convívio das famílias da sociedade do Estado precisam trabalhar de uma forma articulada então a gente está dentro dessa campanha chamando a atenção para a questão estruturante do Estado ou seja quanto o Estado é responsável por garantir as condições de vivência digna que está na nossa Constituição Federal e isso parte do princípio que toda criança é um cidadão do presente ou seja ele tem todos os direitos que os adultos têm mas tem direitos especiais em função de ser criança ou seja estar numa condição de desenvolvimento físico psicológico social dentro desse momento específico da pandemia a gente percebe que as situações de violação de direitos elas se incrementam elas aumentam elas se amplificam e trazem uma complexidade a mais que é a falta de compreensão de como é que as pessoas se sentem na medida em que sua própria vida caminhada como lidar com crianças que neste momento estão afastadas das suas famílias numa instituição em que elas passam a ter uma convivência cotidiana e diária sem sair numa situação de isolamento então elas passam a ter muito proximamente quase uma instituição total porque ali vão acontecer as suas atividades educacionais esportivas culturais e qual é a condição de trabalho que os educadores desse serviço tem para garantir que essa convivência seja uma convivência harmoniosa participativa quer dizer existe aí o desafio de como é que você vai reestruturar uma rotina de uma instituição que por não ser completa depende da relação com todas as outras a criança que está no serviço de acolhimento como todas as outras crianças da mesma que ela se está em família estariam participando da sua vida na comunidade jogando seu jogo de futebol fazendo seu curso de natação indo à escola indo para a praça caminhando com os amigos como é agora que nada disso pode ser feito como é que como é que se organiza o serviço na sua complexidade para dar escuta dar aconchego acolhida a essa criança eu queria terminar esse pedacinho dizendo uma coisa que eu achei bem legal que é pensar assim a gente mudou o nome né quando a gente fez aí a revisão do estatuto em 2009 com a lei 2010 mudou-se de abrigo para acolhimento institucional e acolhimento familiar né qual a diferença entre abrigar e acolher o abrigo ele oferece a condição básica casa comida teto cobertor o o serviço de acolhimento ele acolhe então para além do cuidado das coisas básicas ele também vai oferecer a possibilidade da interação da educação e também da reparação das dores que alguém que foi afastado da sua família da sua comunidade a gente viu aí tanto a Iolete quanto a Marina falando quanto esse momento traz traz e revela um foco um pouco maior como se a gente estivesse colocando assim um olofote em problemas que já existiam e agora eles ficam ampliados ou iluminados ou seja a gente está tendo a chance de mostrar que se a gente não tiver políticas públicas que de fato priorizem a infância os problemas que existiam antes da pandemia estarão agora aumentados ampliados e talvez saindo muito da sua invisibilidade uma das questões é serviços de acolhimento que são de alta complexidade dos SUAS não fecham eles estão abertos mas com que condições de trabalho né quem que organiza este funcionamento neste momento em que outros setores estão extremamente sobrecarregados por exemplo se a gente tem um momento de violência física e de violência sexual em função do isolamento social muitas vezes o afastamento da criança vai se tornar necessário quem vai acolhê-la como vai acolhê-la são questões que tem que ser discutidas e organizadas no fluxo em cada município de tal forma que a gente priorize de acordo com as últimas orientações da nota técnica do Ministério da Cidadania da Secretaria Nacional da Assistência Social que é priorizar o afastamento do agressor isso já está no estatuto no seu artigo 13 aliás 113 mas isso é feito como isso é realizado quem faz esse afastamento se o afastamento do agressor não é possível e essa e essa criança poxa vida meu Deus ai meu Deus pode continuar falando desde a gente que escuta dá pra escutar? olha só eu queria dizer o seguinte que quando as crianças são uma das coisas que a nota técnica traz e eu achei muito interessante que ela tem colocado nesse nesse prisma é de que se eventualmente a criança vai permanecer com a sua com o outro membro da família que é protetivo mas não tem condições de se manter protegido com a criança é obrigação do Estado oferecer a residência pagar um aluguel social de tal forma que essa criança continue sendo atendida ok Deise nós vamos e a outra questão que eu queria sinalizar dentro dessa nota é que para além de oferecer todo o apoio material que essa família precisa é muito importante a gente recuperar o sentido de orientação não no sentido de levar a nossa cultura para que a família atue como a gente atuaria mas de conversar com essa família dentro das suas possibilidades de cuidado respeitar a sua cultura e dar a ela toda a possibilidade está dando para ouvir? Estamos te ouvindo Deise Estamos uma das coisas que a gente tem observado é que quando a criança precisa ser acolhida a manutenção do contato com a família é primordial É um momento em que essa criança pode eventualmente perder essa família para sempre É um momento em que a morte está batendo nas nossas casas nas nossas vidas Como falar de luto? Como falar de perda? Como falar de manutenção de carinho e afeto mesmo quando você está apartado da sua família? Por isso que o serviço de acolhimento para além de cuidar muito bem das crianças que estão na família tem que estar muito atento às famílias para essas crianças E para isso é importante que aquele que é o psicólogo da equipe interdisciplinar de cada serviço de acolhimento esteja atento ao que é a escuta dessa família O que é compreender a necessidade que essa criança tem de entrar em contato Que contato é possível? Eu vou manter um contato protegido flexibilizando contatos virtuais usando recursos como fotos papas e-mails telefonemos com que periodicidade usar um tipo de equipamento quando muitas vezes nem mesmo a equipe do serviço tem acesso ao Wi-Fi Então a questão da liberação de verbas de projetos que podem estar sendo apresentados em caráter prioritário aos conselhos municipais para uso do fundo municipal precisa pensar tanto na responsabilidade da sociedade como e principalmente na responsabilidade do governo municipal como é que o gestor da política de assistência social está garantindo a possibilidade do serviço de acolhimento garantindo as suas crianças e os seus adolescentes uma diminuição do número para garantir a segurança para não difaminação como garantir o cuidado para aquelas crianças que eventualmente desenvolvem seus sintomas todas essas questões estão colocadas pela nota técnica do Ministério do Desenvolvimento Social eu gostaria que todo mundo pudesse até manter a nota técnica número 11 que foi publicada agora no dia 22 de abril de 2020 Tá Deise a gente vai a nossa equipe técnica vai fazer um esforço para poder compartilhar a nota para que as pessoas que nos acompanham tenham acesso nós vamos dar continuidade Deise aí eu queria pedir que você talvez tentasse entrar e sair eu vou passar para as meninas elas vão continuar falando se você pudesse sair e entrar novamente para que a gente possa restabelecer a comunicação com a imagem né e aí antes de seguir com as perguntas as nossas colegas que estão aqui enriquecendo o nosso debate hoje eu quero destacar a produção do Crepop que é o nosso centro de referências técnicas em políticas públicas né e o CFP por meio do Crepop lançou nos últimos anos algumas referências técnicas que dialogam com o tema da infância e da adolescência é o caso por exemplo das referências técnicas para atuação em varas de família que foi lançada em 2019 atuação na educação básica também em 2019 atuação em programas de medidas socioeducativas em meio aberto e também atuação no âmbito das medidas socioeducativas em unidade de internação e aí voltando aos questionamentos Marina eu queria te chamar para nosso debate novamente porque tem uma outra questão importante que ainda não falamos né com isolamento social como pais separados podem compartilhar a guarda dos filhos estou desligando meu microfone Marina tá bom Ana então muita gente deve estar se perguntando por que falar de guarda né nesse momento é importante né é fundamental a gente falar porque quando a gente está falando de guarda a gente está falando de um dos direitos fundamentais né que compõe um conjunto de outros direitos que a gente então chama de proteção integral a guarda compartilhada ela foi instituída por lei em 2014 né a partir de uma luta dos movimentos de pais separados que questionavam o lugar de pais de finais de semana de pais visitantes e que queriam participar mais né da vida e da educação dos seus filhos então como eu disse o que é fundamental nessa lei o que traz de novo né nessa lei é que a gente passa a parar de olhar o conflito e olhar a situação da guarda a partir de duas categorias né o visitante e o guardião e passa a olhar para uma questão que é mais fundamental né que é o do direito à convivência familiar é por isso que nós psicólogos sempre sinalizamos de que a guarda compartilhada ela é o ideal para o desenvolvimento de qualquer criança e adolescente né o que o que traz essa lei né então se não existe mais a categoria de visitante e guardião os pais os genitores passam então a compartilhar as responsabilidades em tempos de pandemia então fica bem importante a gente diferenciar isso né o que é convivência e o que é visitação conviver com alguém é ter um lugar é existir para aquela pessoa não é necessariamente ter um contato físico né a pandemia mostrou isso para a gente né com bastante profundidade né então a gente está tentando a gente está diariamente encontrando novas formas né possibilidades de conviver né a Deise na fala dela trouxe um pouco do que as unidades de acolhimento estão fazendo né então existe como a gente vai garantir a convivência familiar de crianças e adolescentes que estão acolhidos institucionalmente por meios remotos por fotografias enfim por uma série de questões que a gente precisa cada vez mais lançar a mão delas né a guarda compartilhada é isso né e por isso que a guarda compartilhada ela é aplicada inclusive em casos de pais que moram em cidades diferentes porque ela entende isso então né que conviver não é estar fisicamente no mesmo espaço mas ter um lugar participar e ser ativo na educação daquela criança aquele adolescente mas eu queria destacar uma questão que é bastante importante né a responsabilização da guarda compartilhada acontecer dela se efetivar na prática ela não pode se recair sobre a mulher infelizmente a gente aí vive uma sociedade patriarcal que naturaliza o papel da mulher como principal cuidadora das crianças né e a implantação da lei ela não acompanhou né uma mudança cultural na nossa sociedade então mesmo os juízes aplicando a lei né e definindo a guarda compartilhada dos seus filhos não significa que isso né esteja acontecendo na prática na vida fática dessas crianças e desses adolescentes né a guarda compartilhada ela a responsabilidade é tanto do pai quanto da mãe de preservar o acesso ao outro né mas também se ativo no cuidado e na proteção né da criança e do adolescente é interessante eu estava inclusive fazendo uma um procedimento né uma entrevista lá para um processo no fórum e de um processo que eu já acompanho né e aí a genitora falou para mim assim ela falou para mim assim né como que eu vou deixar a minha o meu filho passar o final de semana com o pai nesse momento de pandemia se ele quer levar ela num pés que pague né a gente percebe o que que acontece que durante um casamento as pessoas já tem valores e as pessoas são diferentes né é um é um interno negociar né na educação e na criação dos seus filhos os conflitos eles se intensificam né com a separação e ainda hoje né com essa com toda essa sobrecarga esse estresse enfim nessa situação de pandemia isso também impacta os filhos né e essa animosidade que aumenta né nesse tempo de pandemia em que em que as visitações não estão acontecendo né como aconteciam antes tudo isso é um campo muito fértil para acusações de alienação parental aí eu gostaria também de aproveitar o momento para divulgar para vocês um material né que que foi lançado pelo Conselho Federal de Psicologia que está lá no nosso site que é um caderno de textos que para para debater a lei da alienação parental então são textos favoráveis a lei textos contrários a lei mas a ideia é que esse caderno chegue aos psicólogos né em todos os estados para que a gente possa enriquecer esse debate e pensar mais sobre o que significa né alienação parental não vou entrar no mérito agora porque não é o foco né do nosso debate o que a gente precisa hoje né nesse momento de pandemia é desfocar do conflito porque o que que é essencial hoje a gente proteger crianças e adolescentes a vida e a sua saúde né então de fato as questões das visitações como mudaram né nas unidades de acolhimento também vão mudar nas relações né de guarda entre os pais a interação ela precisa acontecer entre eles de uma forma mais diferenciada criativa enfim o próprio Conanda nas suas recomendações ele sinaliza da importância nesse momento da gente evitar os deslocamentos das crianças e dos adolescentes né então por isso que esse ir e vir não é prudente né por conta mas se ele precisar acontecer se não for possível né que esses pais consigam chegar né num acordo que ele seja feito com o menor risco possível né que sejam adotadas todas as medidas de segurança né o uso de máscara enfim a higiene né das mãos mas que nesse momento é o melhor é que as crianças permaneçam isoladas e que a gente encontre outras formas alternativas né de convivência né justamente pelo aquilo que eu falei né é possível a gente conviver não estando fisicamente nós estamos hoje isolados mas é um isolamento físico não é um isolamento afetivo nós podemos estar presente de outras formas exatamente Marina muito bem lembrado e aí eu já já passo imediatamente para a Yolette Yolette considerando especificamente o atual momento eu queria que você nos dissesse de que forma a rede de proteção à infância e adolescência pode atuar nesse período da pandemia e aí se você pudesse mesmo que rapidamente nós temos algumas pessoas que nos acompanham perguntando sobre o 18 de maio Ok Nesse momento da pandemia é muito importante que a rede de proteção esteja atenta a necessidade de um suporte adicional de uma intervenção emergencial em função de tudo que a gente já falou anteriormente né as vulnerabilidades elas foram ampliadas nesse momento da pandemia por não termos o mesmo acesso aos serviços isso pode representar uma necessidade de um olhar atencioso de um olhar cuidadoso para necessidade de crianças e adolescentes em termos de proteção e acompanhamento então o que a gente pode orientar para a rede de proteção é que apesar desse distanciamento social que é uma medida necessária né e que a gente deve seguir as orientações das instituições que regulamentam né esses cuidados sanitários Ministério da Saúde Organização Mundial de Saúde nós podemos também entender que esse é um momento de dar um apoio especial às famílias ou orientações para a família porque existem repercussões né na forma como a família está se relacionando no momento todos em casa o tempo inteiro né mas essa intensificação do convívio familiar ela não deve representar necessariamente uma algo negativo né muitas pessoas podem aproveitar né e é o recomendado que aproveite esse momento de convívio de contato para construir reforçar os vínculos né e fazer coisas que muitas vezes a gente não tinha tempo para fazer estando muito tempo fora de casa então é possível ter experiências positivas é é possível criar né laços né mais fortes entre os integrantes da família né entre adultos e crianças de uma família por outro lado pode acontecer dessa convivência ser acompanhada de dificuldade porque tem uma sobrecarga de trabalho porque ao mesmo tempo que os pais as mães estão em casa realizando as tarefas domésticas também estão realizando o teletrabalho então tem um acúmulo aí de funções é e isso pode representar estresse pode representar que é essas esses adultos não saibam lidar com as demandas desse momento além do mais a própria situação da família gera sofrimento né muitas muitas pessoas estão adoecendo muitas famílias estão perdendo seus entes queridos e há um risco real né decorrente da pandemia então tudo isso cria uma tensão um clima diferenciado nesse período e que a gente precisa considerar ao criar espaços de escuta dessas famílias então nessa escuta nós temos que levar em consideração todos esses acontecimentos então é possível que as pessoas percam a paciência que se sintam ansiosas que sintam raiva em algum momento né porque a gente de fato está vivendo um período de excepcionalidade né mas né a manutenção do diálogo da acolhida é mesmo né utilizando os recursos aí de tecnologia de informação isso pode ajudar as famílias a enfrentarem as dificuldades que estão vivenciando então os profissionais que continuam nesse acompanhamento as famílias devem ter atenção a essas questões né devem orientar em relação a organização da rotina para que as pessoas planejem atividades diversificadas ao longo do dia para que elas possam aprender a lidar de uma maneira mais equilibrada com o estresse com a ansiedade e as pressões do momento né e também ajudar as crianças a organizarem uma rotina para elas com horário para acordar com horário para realizar as atividades que cabem né a cada pessoa dentro do ambiente familiar e uma questão muito importante é que a gente nesse período tem tido um uso muito grande do computador da televisão do celular para as crianças essa exposição excessiva ao uso de telas né TV smartphone tablet computador isso ao mesmo tempo que pode ser um aliado para manter a comunicação com os amigos os colegas da escola com os familiares que não residem na mesma casa né é preciso ter um cuidado especial a gente tem que ter uma maior flexibilidade nesse período mas tem que ter um cuidado especial para que não haja uma exposição excessiva e que prejudique a criança é preciso também criar espaços para outras interações para interações que podem ajudar essas crianças né a aprenderem a lidar com os problemas né e os impactos negativos dessa pandemia e uma questão muito importante nós precisamos conversar com as crianças sobre o que está acontecendo né produzindo materiais que sejam acessíveis a elas inclusive com materiais que sejam direcionados direcionados para crianças com deficiência que precisam dar acessibilidade a esse conteúdo né elas precisam ter informações sobre o que está acontecendo no mundo sobre o que está acontecendo com a sua família sobre o estado de saúde das pessoas da sua família é muito importante incluí-las né em tudo isso para que elas possam elaborar melhor essas situações do momento então os profissionais devem ter uma atenção especial a essas questões para fazer uma mediação adequada com as crianças e os adolescentes bom e aí para concluir eu vou falar do 18 de maio agora no dia 18 de maio nós completamos 20 anos né da vigência desse dia como o dia de enfrentamento a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil esse é um momento onde muitas redes de proteção param para debater o assunto se mobilizam chamam a atenção da sociedade para esse problema da violência sexual que ainda é um problema crônico no Brasil e que é um problema que exige uma intervenção direta através das políticas públicas tanto para a prevenção da violência quanto para a oferta de atendimento às pessoas e às famílias que já estão em situação de violência quanto pensar em várias outras estratégias de intervenção que possam representar a responsabilização mas que possam representar significar um acolhimento efetivo dessas pessoas a gente ainda tem uma dificuldade ou uma fragilidade nas políticas em função de que os indicadores demonstram um número muito alto de denúncias sejam nas políticas do SUS o SUS tem registro um registro compulsório e esse registro ainda é muito alto o SUAS na assistência social também tem registros e os números são muito altos a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos a partir do DISC-100 que é o DISC-DENÚNCIA também tem números muito altos de denúncias então isso representa que o Estado brasileiro precisa criar uma política e precisa cumprir o que está planejado o que está proposto no Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual então o 18 de maio serve para lembrar desse compromisso que todos nós temos não podemos deixar as crianças e os adolescentes vulneráveis a esse tipo de violência isso e aí a gente pede também que as pessoas fiquem atentas para que elas possam acompanhar a programação do 18 de maio queria só para já nesse processo de encerramento perguntar para a Deise acho que seria também extremamente relevante que você pudesse nos falar um pouco sobre como lidar com essas questões emocionais relacionadas à permanência nos serviços e os possíveis efeitos do isolamento social para crianças e adolescentes acolhidos lembrando a todos que nos acompanham tem muita gente fazendo pergunta muita gente participando a gente já está quase no encerramento da nossa live depois vocês vão poder contar com a live também disponível via podcast Deise está com você obrigada agora com a imagem agora está completo eu queria dizer que nós falamos da situação das crianças que estão em família e que mesmo assim essas famílias precisam ser apoiadas para poder estar vincular-se com essa criança com maior qualidade isso também acontece de uma maneira ampliada com crianças e adolescentes que estão acolhidos imaginem o que é conviver 20 crianças com vários adultos diferentes durante esse desenvolvimento social os efeitos emocionais deste momento eles também podem amplificar as possibilidades de contatos positivos no sentido das crianças conviverem com seus pares estabelecerem relações de referência com seus educadores porém existe também a possibilidade e o perigo de se colocar numa extensão maior os momentos de vamos dizer assim de altercação de crianças que ficam com medo crianças e adolescentes que ficam irritados existe uma questão bastante problemática que são as saídas dos adolescentes que usam substâncias psicoativas com saídas não autorizadas e que depois retornam ao serviço de acolhimento e nem sempre estão dispostos a fazerem todos os procedimentos de higienização para evitar um contágio o isolamento por exemplo por 14 dias esses são desafios importantes que no cotidiano do serviço de acolhimento tem exigido dos profissionais um rigor muito grande de estabelecer rotinas rotinas onde as crianças possam participar serem informadas terem novas regras de convivência e principalmente terem as suas dores seus medos ouvidos escutados e levados em consideração pelos adultos existe também uma questão que a gente poderia estar considerando em relação aos trabalhadores que são aqueles que tem uma idade avançada ou tem já uma possibilidade de uma saúde um pouco mais frágil e que precisariam se afastar como garantir a qualidade da relação de cuidado e proteção se você diminuir muito o número de educadores então dentro daquela nota técnica existe um procedimento possível que é o contrato emergencial ou mesmo o uso de outros profissionais da área da assistência social e desde que orientados no planejamento do próprio serviço acompanhados eles possam estar substituindo eventualmente a ausência de alguns profissionais do cotidiano educadores tratamento de dias do ponto de vista emocional é importante que a gente também tenha um espaço de escuta para esses profissionais cuidar de quem cuida da possibilidade deles se sentirem valorizados na sua função e apoiados nas suas afunções nos seus medos e até mesmo as suas dificuldades do cotidiano que são novas uma coisa é você ter as crianças e os adolescentes distribuídos nas suas rotinas pessoais durante toda semana outra coisa é você ter todas as crianças durante todo o tempo dentro do serviço então para evitar uma circulação muito grande de adultos estabelecer a possibilidade de algumas pessoas de maior referência para essas crianças existem recomendações para evitar que a rotina do horário dos educadores se mantenha como sempre é 12 para o terceiro que a gente amplie a possibilidade de ser mesmo educador para ser mesmo sendo educador residente durante o período da pandemia existem orientações nessa direção como a gente está finalizando eu gostaria de dizer para vocês que o NECA e o FICE Brasil junto com o Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária está lançando exatamente hoje um levantamento que se chama Serviços de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes em Tempos de Covid-19 demandas e ações na verdade é Serviços de Acolhimento tanto institucional quanto familiar nós estamos fazendo um levantamento a partir do FICE Brasil e do movimento junto ao NECA exatamente para que a gente possa compreender como os Serviços de Acolhimento estão vivendo a situação de isolamento social associada à pandemia quais são as suas demandas e quais são as suas respostas a gente tem observado o quanto Serviços de Acolhimento são criativos afetivos responsáveis buscam ajuda e o quanto levantar a informação de como as respostas têm sido ofertadas e quais são os desafios do cotidiano apesar de todas as orientações técnicas já formuladas é um recurso que a gente acredita que possa alimentar tanto o Conanda quanto o Ministério da Cidadania com a Secretaria Nacional da Assistência Social naquilo que a gente precisa desenvolver para além da pandemia a gente tem dito que o serviço de acolhimento depois da pandemia não será o mesmo por quê? porque a gente está evidenciando 20 crianças é muito tanto que há a orientação de se dividir em dois grupos de até 10 e trabalhar de uma maneira muito mais cuidadosa com essas 10 crianças e esses 10 adolescentes também está em pauta o quanto a família acolhedora o acolhimento familiar pode e deve ser desenvolvido com muita como diz a Alice de Tecure nossa colega com muito cuidado não de uma forma muito açoitada apenas porque para retirar as crianças da situação institucional agora colocar todas em famílias acolhedoras que não necessariamente estão preparadas para receber essas crianças agora então existe aí uma oportunidade histórica da pandemia mostrar a necessidade da gente rever a política de acolhimento no Brasil ou seja a gente ampliar as famílias acolhedoras a gente qualificar o serviço de acolhimento institucional a gente implicar a rede sócio-istencial nesse trabalho de reordenamento das práticas que não é apenas o reordenamento da instituição então uma das coisas que a gente gostaria muito é que todos os coordenadores e equipes técnicas conversando com os educadores conversando inclusive com as crianças com os adolescentes pudessem estar respondendo a esse levantamento até o dia 30 de maio de 2020 para que nós possamos dar uma resposta no sentido de formular o que vocês estão fazendo o que vocês estão vivendo o que nós podemos daqui para frente fazer juntos para que a gente possa ampliar o direito de toda criança voltar a viver com a sua família uma família que esteja realmente recebendo o que ela tem por direito de um Estado responsável de que a gente possa colocar a luz de que o serviço de acolhimento só existe não porque a família não serve mas porque muitas vezes o violador do direito é o Estado então como que nós vamos revigorar a proteção integral de crianças e adolescentes para que o serviço de acolhimento seja uma forma uma alternativa de cuidado dentre outras por exemplo por que não acolher neste momento a família própria ao invés de afastar a criança da família quando a situação de vulnerabilidade é de todos exatamente é bem importante desde essa reflexão que você traz e acho que faz faz a gente pensar bastante sobre todas essas discussões e todas as questões que vocês foram apontando aqui e aí eu já queria né num movimento de agradecimento né a Marina a Yolete a Deise que eu acho que esse debate de hoje nos tirou algumas dúvidas importantes e contribui ainda mais para que a gente possa pensar no papel da psicologia diante do cenário pandêmico e também no enfrentamento da violência que atinge crianças e adolescentes no Brasil queria então agora que vocês brevemente bem brevemente né por conta do tempo do nosso diálogo pudessem fazer as considerações finais de vocês aí eu começo então já que a Deise já estava falando vamos inverter a ordem Deise pode fazer suas considerações finais depois eu passo para as meninas eu acho que eu queria na consideração final dizer da importância da psicologia fazer parte do serviço do SUAS né sistema unificado de assistência social o quanto a escuta e o olhar do psicólogo na integração com o serviço social com o direito pode dar respostas construir respostas a partir da participação dos sujeitos né do entendimento da autoridade eu acho que é muito importante a gente dizer que essa iniciativa do Conselho Federal abre um espaço para que esse diálogo seja permanente de que a gente abra nossos espaços para poder interagir e trocar experiências e que o isolamento social não seja de fato um isolamento afetivo ou um isolamento de troca de conhecimento mas pelo contrário a gente está vendo o quanto nós temos pessoas que estão trabalhando insistentemente para dizer que proteger é garantir direitos essa campanha é de nós todos e eu espero que todos participem que estejam bem que estejam cuidados que possam estar juntos né travando né esta essa luta para que o estatuto da criança e do adolescente seja nossa referência seja seja nosso chão para que a gente ponha em evidência que direito se conquiste e se mantém a partir do coletivo Obrigada muito obrigada pela sua importante participação Iolete agora pode ser você suas considerações finais então é muito importante que a gente mantenha a rede de proteção atuante em diálogo em permanente construção em permanente avaliação de quais são as demandas de cada momento as demandas a curto prazo e também que a gente pense e comece e se prepare para o término da quarentena e do distanciamento físico porque os serviços serão impactados nesse momento posterior então a gente também tem que ter essa preparação de ir pensando como a rede vai funcionar que estratégias de atendimento o que o que vai mudar o que vai permanecer na forma como a gente atende em todos os pontos da rede de proteção e chamar todos a comemorarem no dia 13 de julho o aniversário do estatuto a gente tem que disseminar o estatuto por toda a sociedade para que as pessoas conheçam de fato o que tem nesse documento super importante para a infância e para a adolescência brasileira vamos estudá-lo vamos defendê-lo vamos vivê-lo e aplicá-lo em sua plenitude e obrigada pelo espaço nós que agradecemos Iolete agradecemos profundamente pela participação Marina agora com você suas considerações finais obrigada Ana Sandra quero agradecer a todos pela oportunidade a todas e todas pela oportunidade do debate mais uma vez reforçar o que a Deise já falou sobre a campanha de proteger garantir direitos da qual o CFP faz parte e destacar para a gente poder finalizar nesse momento de pandemia mas também no momento em que o ECA completa 30 anos a gente percebe está sendo cada vez mais evidenciado a importância do papel do Estado na garantia de direitos da proteção integral de crianças e adolescentes nós precisamos definitivamente romper com perspectivas que culpabilizam as famílias especialmente as famílias pobres e colocar que o Estado precisa garantir os direitos de crianças e adolescentes não é mais possível categorizar as famílias como negligentes e desresponsabilizar o Estado na proteção integral de crianças e adolescentes Obrigada Meninas eu estou profundamente gratificada com a presença com a riqueza que foi esse debate com a participação de cada uma de vocês tudo que vocês tem para falar se a gente pudesse a gente ficava horas e horas e horas e horas falando queria fazer um apelo uma solicitação porque a gente tem uma infinidade de perguntas que os participantes foram fazendo se a gente pode encaminhar para vocês essas perguntas ou se vocês podem participar lá da nossa rede nos ajudando a responder essas perguntas que todas as pessoas que nos acompanham foram fazendo e aí para encerrar uma coisa que eu sempre acho importante lembrar é que diante da pandemia nós do Conselho Federal e todo o sistema Conselhos de Psicologia temos buscado apresentar a categoria informações e orientações para atuação profissional e enfrentamento da crise nós criamos uma página especial do site do CFP que reúne notícias podcast vídeo documentos esse vídeo vai estar lá disponível logo mais e diversas informações que vocês podem acessar de maneira fácil e unificada vale mencionar ainda mais recente resolução publicada a gente tem a resolução 4 de 2020 para regulamentar a prestação de serviços psicológicos por meio de tecnologia da informação é uma alteração da 11 de 2018 e a resolução 5 de 2020 que autoriza o requerimento de inscrição de pessoas físicas e jurídicas de forma online todas essas novidades estão no site no nosso site que a gente sempre coloca para vocês e queremos dizer que estamos preparando outras lives e materiais para a categoria então acompanhem aqui pelas nossas redes sociais do CFP muito obrigada pela presença de todos pela companhia de todos obrigada mais uma vez às nossas convidadas que contribuíram demais com a nossa discussão e até a nossa próxima live próxima semana aguardamos todos vocês muito obrigada pela companhia de todos e aí e aí